Bom dia, pessoal! Tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Selecionei hoje para nós três questões de direito constitucional para a gente poder resolver, tá bom? Antes de começarmos, eu peço que vocês curtam esse vídeo, porque quanto mais curtidas, mais vocês me incentivam e eu posso gravar mais vídeos para vocês. Faça isso! Estou pedindo, hein? Vamos para as questõezinhas de hoje. Quero lembrar vocês também que o nosso curso de 1.300 questões de direito constitucional está disponível para aquisição lá no nosso site eleitoralcombruno.com.br. O curso já está todo pronto, tá bom? Primeira questão sobre o tema segurança pública. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos é exercida para a preservação da ordem pública e também da incolumidade das pessoas e do patrimônio. A polícia a qual incumbem ressalvada a competência da União, as funções de polícia judiciária e também a apuração de infrações penais gerais é a Polícia Ferroviária Federal, a Polícia Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Militar ou a Polícia Civil. Qual é a polícia que está incumbida das funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais gerais? Segundo, pessoal, o artigo número 144, parágrafo 4º da Constituição Federal, essa é uma responsabilidade da Polícia Civil. Veja que há uma ressalva, não é? Ressalvada a competência da União. Cabe, então, a Polícia Civil, as funções de polícia polícia judiciária e apuração de infrações penais gerais, tá certo? Próxima questão, considerando-se a Constituição de 88 e as normas do processo legislativo, assinale a alternativa correta. O Presidente da República poderá, em caso de relevância e urgência, adotar medidas provisórias com força de lei sobre matéria relativa a diretrizes orçamentárias, orçamento, créditos adicionais e suplementares. Essa letra A está incorreta porque a Constituição, ela veda a edição de medidas provisórias a respeito dessas matérias. Artigo 62, parágrafo 1º, a linha D. Letra B. O projeto de lei ordinária, aprovado na casa iniciadora, será encaminhado à casa revisora para aprovação em dois turnos de votação, já temos um erro, é em um turno de votação, por dois terços dos seus membros. Dois terços é o quórum para aprovação de lei ordinária? Não, né? Está incorreta por conta desses dois errinhos. Aqui nós temos a orientação do artigo 65. Letra C. A discussão e votação dos projetos de lei de iniciativa do Presidente da República, do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores terão início na Câmara dos Deputados. Muito bem, quando nós temos esses legitimados que têm iniciativa nesses projetos de lei, inicia-se na Câmara dos Deputados. Artigo 64. Letra D. O veto parcial do chefe do Poder Executivo poderá abranger texto parcial de artigo, parágrafo, inciso ou a linha? Não, somente pode abranger texto integral de artigo, parágrafo, inciso. Você não pode, por exemplo, vetar uma palavra, um conjunto de palavrinhas de um artigo. Tem que ser integral, tá? Incorreta a letra D. Artigo 66, parágrafo 2º. Então, gabarito, letra C. Nossa última questão, uma questão estilo certo e errado. Os direitos sociais são qualificados como de segunda geração por se identificarem com a igualdade material. Quando eu falo de gerações dos direitos, nós temos a liberdade, são os direitos individuais, né? Igualdade, onde estão os direitos sociais e essa igualdade é uma igualdade material, tá? Questão correta. Bom, dessa forma nós fechamos as nossas questõezinhas de hoje de direito constitucional. Gostaram? Não se esqueça de dar o joinha, se inscrever também no canal, pessoal. Até mais, fiquem com Deus. Agora, pessoal, se você gostou do vídeo, dê o seu like, se inscreva no canal e clique no sininho para receber todas as novas publicações. Além disso, no nosso canal do YouTube, nós temos várias playlists com leis comentadas, questões comentadas, feitas com muito carinho para você.